Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Um dos maiores terminais de carga do Amazonas enfrenta um pequeno incêndio nesse momento na zona sul de Manaus. O fogo ocorre por conta de um raio que atingiu uma das colunas de contêineres. A gravação foi feita por celulares e os funcionários demonstraram espanto. Um raio aí. Acabou de cair um raio aqui no Chubatão. Explosão aqui. Vai agora um pouco. Vai tirando o caminhão aí. Vai galera, caiu um raio aqui no Chubatão. Caiu um raio aqui. Em cima do produto perigoso. Aqui na ATR. Está vendo lá? Atacando fogo lá. Na ATR aqui. Essa e outras notícias você acompanha na Editoria Manaus, clicando no link abaixo. Eu sou Joana Rebouças do Portal Norte de Notícias.